A gente recentemente viu o Leozinho estreando no campo, um atleta promissor no futsal. Eu não sei ao certo o que aconteceu lá no Sorocaba com a carreira dele, o desentendimento que houve lá, não sei, não tenho profundidade no assunto, nem sei se você tem. Mas ao meu ver, e eu queria saber sua opinião, o futsal perde um atleta promissor até para a seleção, ou o campo ganha um grande atleta? O que você acha sobre isso? É difícil, porque cada um tem uma opinião, uma visão. Eu acho assim, nós perdemos, porque eu acho que o Leozinho, ele com o Lina, era um dos melhores alas do Brasil. E aí a gente fala em resultado. O Sorocaba, pegar os últimos anos aí, eles têm chegado em todos os campeonatos, o Leozinho fazendo a diferença, dando chapéu, dando rolinho, dando passe. Sabe assim, falava a palavra dos boleiros, bagunçando o mesmo jogo, jogando como se fosse na rua. Eu até assistia muitos jogos do Sorocaba para ver os dois jogarem. Era bonito ver jogar, então, de momento nós perdemos, entendeu? Apesar que nós temos muitos alas canhotos, mas o jeito dele jogar, muito de moleque, muito do jogo. Igual o Falcão dar uma carretilha, o Falcão dar uma bicicleta, é uma coisa assim, diferente. E a nossa essência, o nosso futebol é isso, né? Isso, é o que o Neto fez no Mundial, deu um drible, jogou, a gente chama de drible, põe uma bola por cima da perna do adversário e faz um gol, difícil também, um golaço, um goleiro que era muito considerado um dos melhores também, o Luiz Amado. E aí o futebol de campo, talvez ele possa, e eu torço pra caramba, sempre sigo ele, comento, torço para que ele tenha o mesmo sucesso e ganhe a sua vida profissionalmente, que realiza os sonhos dele também. Mas eu acho que de momento nós perdemos um grande jogador, porque no futsal já estava formado, né? Sim, sim. Lá ele vai ter que remar, começar do zero. Começar do zero, né? Porque...